Estamos aqui caminhando nas ruínas de Baku, pouco antes da primeira rodada, buscando alimento. Daqui a pouco a gente vai almoçar, comprar um chocolatinho e vamos jogar em breve. Cerca de 45 graus aqui em Baku. É, mas a gente tem a brisa do mar, tudo tranquilo né fia? É, um gato preto pra dar sorte. É, um gato preto pra dar sorte ali. Eu tô mais ou menos no clima de São Luís, no Maranhão, mesma brisa, o gato vai atacar alguém ali. Realmente sou uma boa, estamos com sorte fia. E aí fia, fala um pouco da partida de ontem. A gente achou que você tava bem na abertura, pressionou a partida toda, mas o grana segurou. O que você achou aí da partida? Bom, eu entrei mais ou menos no que eu achava que ia acontecer, mas ele jogou um cavalo por C3 que eu não tava muito ligado, então eu tive que dar uma improvisada, mas a princípio deu certa abertura. Consegui um pouco de pressão, mas ele conseguiu ir se soltando aos poucos, defendeu bem. Tinha alguma coisa clara em algum momento que dava essa vantagem? Não achei nada muito claro assim, não. Não adorou da vantagem, mas tipo, jogando devagar ali e tal. E eu tava tentando ver alguma coisa mais concreta que não existia, então... Mesmo no final de dama, bispo A6, bispo B7, eu achei maneiro. Sim, sim. Pena que falta um tempo pra tudo dar certo. E acabou tendo que jogar um C5, mas no final dos contos, mesmo assim, o preto tá ok. Pelo menos, bom, deu pra cansar os dois. E hoje com pretas, jogar um pouco mais tranquilo e vamos ver o que acontece. É isso aí. Hoje temos a definição. Qual que é a expectativa aí? Vai soltar as peças? Vai jogar tranquilo? O que você vai fazer? Bom, depende. Tipo, que nem ontem, são sempre três fases, né? Tem que jogar abertura, ver como é que saiu da abertura. Dependendo de como é que saiu da abertura, jogar o meio jogo. Pra igualar, pra tentar forçar. E daí, no final também. O torneio tem a particularidade que mesmo quando você joga de brancas, principalmente na segunda partida, você tem que, às vezes, dosar um pouco o ímpeto, né? Porque se for demais com sede ao pote, perder já era, né? Sim. Então você joga aí esperando, né? Uhum. Bom, vamos lá, Rafa. Conta pra gente um pouco da partida de ontem, pra começar. Bom, a minha não teve muitas aventuras, como a do Fih. Eu joguei uma variante que eu tinha mostrado numa palestra pro pessoal lá do site. E eu achava que as brancas ficavam melhores, mas eu confesso que eu não aprofundei muito com o computador o que aconteceu depois e... Enfim, aí eu joguei, acho que, provavelmente errado, um cavalo B5 que eu fiz. Ela conseguiu igualar. Mas, bom, foi uma partida pouco cansativa, ao contrário da sua. Ela foi claramente sendo influenciado por mim, jogando a Niso com o cavalo E2. É, eu tinha que jogar alguma coisa, aproveitei que a gente ia dividir o quarto, pra pelo menos você me explicar essa linha aí, né? Bom, e hoje pretas, o Yu Fan joga mais ou menos pra frente também, e o que você tá esperando? É, a variante que eu vou jogar hoje, não vou dizer qual é, mas o Fih não pode dar a contribuição dele pra mim, felizmente. Mas eu vou jogar tranquilo, no meu estilo, e esperar pra ver se ela vai tentar soltar as peças, ou se ela vai jogar mais sólido, porque em princípio ir pro desempate não tá ruim. O Yu Fan ontem, na press conference, falou que tava satisfeito com o empate. Hoje, HuffPig se empatar, pode dizer que tá satisfeito também? Sim, esse empate é justo, eu acho, né? Mas, é o que eu falei, né? Tem que jogar, quem joga de brancas na segunda, tem que jogar com um pouco de cuidado também, porque se soltar a franga demais, depois não tem como recuperar, né? Tá bom, então, daqui a pouco, daqui duas horas começa a partida, a gente ainda tem que almoçar e dar uma relaxada. O pessoal vai tá rindo quando eles olharem esse vídeo, provavelmente, porque a partida já vai ter terminado, tudo que a gente vai falando aqui pode ter sido balela, né? Mas, assim... Ah, mas dependendo, a gente pode vetar o vídeo também. Tchau, tchau.